e fala pessoal estamos de volta em trazendo aqui mais uma planta bem bacana super legal para servir de inspiração para você que busca um projeto legal um projeto bacana projeto assim né de acordo com as suas com suas fontades aí aqueles projetos que você gosta projeto assim com piscina churrasqueira cozinha nos fundos cozinha externa três quatro quartos sendo uma suíte olha super legal um formato de l modelo que é exclusivo e no canal né a gente tem aí se eu não me engano as três casas no modelo de l e umas duas ou três também no modelo de u esses modelos são um modelo bem bacana assim que ele ajuda muito aí na elaboração e no aproveitamento do terreno dos espaços aonde você tem uma casa bacana né uma casa no design legal aí né modelo diferenciado de tantas outras como você tá vendo por exemplo essa casa aqui olha eu tenho uma dessa casa aí no canal porém ela tem três quartos quatro só essa aqui no caso eu fiz umas mudanças né e coloquei essa casa com quatro quartos sendo uma suíte e aumentei a cozinha dei uma coloquei os detalhes nessa casa como você vê ali por exemplo todo fechamento de vidro nessa parte onde é formado o hélio olha deixa eu virar aqui que eu quero mostrar essa casa pra você a piscina área de lazer com churrasqueira tudo do jeito que você quer exemplo vamos começar pelo terreno o terreno de 12 metros de largura por 30 de fundos quem tem um terreno desse aqui que elaborar tem uma boa casa com laterais né com passagem lateral e o formato de l do jeito que você tá vendo aí ó e olha só e que bacana que está a planta dessa casa olha você ocupa a você é tem aí a lateral do terreno você tem a frente você tem um meio do terreno aqui onde você tem aqui sua área de lazer muito bacana mesmo olha só da sala gente ó aliás da rua que você passar da rua você tem uma visão por dentro da sala você vê ali a área de né a sua área de lazer ali no meio ali naquele centro e no meio olha só que linda ficou essa planta quatro quartos nessa posição aqui que você tá vendo e o suíte totalmente nem o quarto com suíte totalmente separado aqui desses três quartos com banheiro social e no meio eu vou virar aqui que eu quero explicar direitinho para você que eu sou assim eu gosto de fazer as plantas eu gosto de fazer os detalhes aqui gosto também de explicar ok e essa planta tem as metragens certinha que vai estar no final do vídeo ok certinho lá para você só dar um pause no vídeo né e copiar caso você lá não entendi muita coisa deixa o e-mail você vai deixar seu e-mail eu vou enviar ela para você via e-mail ok para você mandar fazer um projeto aí aqui autenticado bacana aí né é para que a prefeitura né possa venha pedir de repente você tem um projeto bacana é só se inspirar nesse aqui caso você venha mudar alguns detalhes fica à vontade até porque aqui é o vídeo é para você se inspirar vamos lá vamos lá aqui ó aqui no caso seria a sala gente olha só e aqui nós temos três quartos ó você vê essa ponta aqui são três quatro esse corredorzinho aqui com esse detalhe bacana aqui que dá entrada para os três ó aqui você vem para esse quarto aqui vem para esta ponta e vem para esse aqui esses dois são de um tamanho esse é menor bem pouca coisa diferença é bem pequeno e esse corredor também segue esse corredor e você tem aqui o banheiro social e aqui você tem um quarto também maior um pouco com a suíte tá aqui ó o banheiro aqui você segue o corredor se observa ali ó olha os anelões que a gente colocou de vidro ali ó aí aqui tem uma uma abertura né e aqui tem uma outra porta gigante de correr aqui e na sala aqui no fundo ali ó aquele espaço ali no fundo nós temos uma cozinha super grande a cozinha copa tudo ali sendo que se você passar aqui você tem uma outra coisa externa aqui que aonde tem sua churrasqueira tem pia tem fogão tudo aqui porém na parte de fora mas praticamente ligada a casa olha só ali do lado essa porta de vidro aqui você tem a lavanderia aqui nesse canto ficou da hora mesmo essa casa uma casa assim simples dentro do terreno que você tem aí de repente assim dos seus 12 metros de largura você pode fazer uma ótima casa olha só na frente aí ó essas janelões bacana né dando a claridade para esses dois quartos de frente uma super sala aqui de vidro olha só essa porta bacana aqui ó que da sala você vê a piscina ali naquele meio essa lateral aqui por exemplo a gente deixou aqui eu deixei essa lateral aqui com metro e meio e aqui eu deixei aqui com dois metros então no final do vídeo vai ter vai estar aí essa planta certinha com as metragens do corredor desses quartos da área de serviço da cozinha ok dessa sala vai tá tudo certinho aqui na frente por exemplo chama espaço para garagem tá vendo aqui que tem dois espaços aqui ó que é onde você pode programar a garagem e cabe até muito mais carro aqui na frente terreno de 30 metros você pode se inspirar nesse projeto que ele ficou show de bola e essa ao seu virar ele aqui olha só olha que bacana gente deixa eu trazer mais de perto bem olha que lindo é muito da hora mesmo ficou um espetáculo esse corredor aqui direto olha então o que acontece a sua sala de visita lá na frente só cozinha cá no fundo cozinha externa naquela lateral como te mostrei aqui agora mesmo cozinha externa aqui a esqueci de falar aqui também tem outro detalhezinho aqui onde pô quem tá tomando banho de piscina por exemplo tem um banheiro aqui ó tá tomando banho na piscina curtindo a piscina aqui pá curtindo que churrasco tem um banheiro banheiro aqui numa boa tranquilo aqui ó não preciso sei lá dentro da casa ok então tá aí um ótimo projeto creio que você gostou com certeza com certeza você vai agora mesmo aí na área embaixo aí né que é uma área exclusiva aí para você comentar falar o que você quiser dar um joia para o vídeo compartilhar o vídeo é um amigo aí quem sabe você tem um amigo aí que tá sem noção nenhuma né de elaborar uma planta planta e está querendo uma planta luxuosa uma planta bacana aonde ele vai elaborar essa casa e vai convidar aí a galera para um churrasco aí numa boa e curtir essa piscina aí ó olha só show de bola deixa eu mostrá-la com laje aqui pá olha só gente bacana da hora linda 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 gostei desse meio aqui ó esse meio aqui é só um formato de hélio eu creio que você já ouviu aí né as casas no formato de hélio ó ali é uma área de lazer né aqui ali nós fizemos uma cozinha externa ali como eu já falei antes aí aqui é os fundos da casa ó vamos vir aqui para te mostrar lá aqui a cozinha ali dentro aqui essa parte aqui seria a área de serviço é claro que vai ser fechado aqui né lembrando que isso aqui é só um modelo né essa fachada da casa só modelo e você pode também fazer essa casa ao invés de deixar só na laje é claro né colocar um telhado bonito aqui né exemplo aqui é um telhado aqui com três bandas aqui na frente é caído aqui para lateral uma outra para frente outra para essa lateral de cá e essa parte aqui ó fazer um outro trabalho ok caído para lá caído aqui para cá ou caído numa posição única aqui ó e quem vai fazer o telhado no caso se for fazer o telhado essa casa sabe muito bem depende do modelo você vai pedir ó quero um telhado desse jeito aqui para lá que eu gostei que é onde entra as caixas de água ali por dentro a talvez você queira aproveitar essa laje bacana aí fazer um super terraço em cima e vai ficar show de bola legal também então tá aí deixa eu virar aqui para mostrar por dentro mais uma vez que ninguém tá interessado em ver laje né aliás essa laje não tem nada só tá nessa cor aí branca eu acho que eu vou tirar a cor dela deixa eu tirar a cor dessa laje jogar outra cor nela ver como é que fica lá vamos ver se ela fica bacana nessa cor aqui pá pá beleza isso aí e vamos lá então vamos lá para ver se ela ficou legal lá uau show de bola é isso aí a gente vai ficando por aqui creio que esse aqui foi um ótimo vídeo né aliás atendendo muito bem aí uma inscrita aí né que é eles angela souza o eles anjo abraço forte esqueci falei todo vídeo aí né e não falei para quem foi essa planta eles angela souza ela pediu aí uma planta né no formato de l que queria ver como é que é uma casa no formato de l então tá aí eles angela olha só bacana creio que você com certeza vai gostar e você também aí que tá assistindo nossos vídeos né você que tá aí sentado aí né você agora mesmo tá sentado aí você no sofá aí com sua esposa aí apreciando nossos vídeo aproveita aí e se inscreva no nosso canal se você não tá inscrito ainda se inscreva no canal para você ficar por dentro dos projetos das plantas inspiradora valeu tchau e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL